Música Domingo é dia de curtir música sertaneja e o endereço da música sertaneja é aqui na RIC TV Record O programa Siqueira Martins, ombro a ombro com os amantes da música sertaneja há 41 anos Agradecer a sua preferência de sintonia, você faz parte da nossa grande família Que a alegria faça transbordar o seu coração, este domingo ao lado de toda a sua família No norte do Paraná, no norte pioneiro, em outras partes do Brasil e do mundo, pela internet também, obrigado Eu quero agradecer aqui os meus amigos, Pião Campelli, Rangel e também o cantor Jefferson Moraes Um encontro de gerações, e os três, um trio para você curtir e apreciar uma música raiz, tradicionalíssima Vamos encerrar com eles, dizer obrigado a todos, obrigado a vocês, obrigado Jefferson Ele começando praticamente, e os dois já na estrada com esse talento Vamos ver como é que fica este pagode em Brasília E a gente se encontra domingo que vem, outro programa como este Até lá, fique com Deus, obrigado Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato, sua lavoura melhora Em um burro empacador, eu corto ele na espora E a mulher namora dele, eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra em crinqueira e tem violeiro em brulhão Os prisioneiro inocente, eu arranjo advogado